Um homem, experiente, preparado e visionário, que teve a capacidade de liderar os maiores talentos em torno de um projeto inovador. Enfrentou a tacanheza, mas respeitou a tradição. Enquanto vivo, sua cidade foi capital. Conheça a trajetória do Félix, criador da CETEI. Para Monteiro Lobato, ele foi o segundo fundador de Taubaté. Música